Fala, guys! Como vocês estão de boa? O vídeo de hoje, mano, é mais um vídeo aí sobre jantar das skins, porém é um vídeo que irá agregar demais à comunidade. Eu irei passar aí para vocês a skin mais barata de cada faca no CSGO. Não só isso, irei falar sobre custo-benefício. Por quê? É muito fácil chegar e falar, mano, Navadia Safari Mesh custa, mano, menos de 300 conto. Só que vale a pena você gastar 300 conto numa Navadia Safari Mesh? Não vale, mano? Tá ligado? Não vale. Melhor pegar umas imóveis. Então, mano, nesse vídeo eu não só irei mostrar a skin mais barata de cada faca, como também eu irei falar quais os melhores modelos, tá ligado? Porque tem faca que enjoa. Tem faca que, mano, você pode pegar, acha legal, mas eu tenho certeza absoluta que em uma semana você não vai gostar mais, você vai enjoar. Tem faca, que é a skin mais barata para ela, custa X. Porém, se você colocar um pouquinho mais, você consegue, tá ligado? Uma skin que irá valer muito mais a pena. Então, mano, o vídeo de hoje é muito formativo, é muito importante, é muito bom. Irei ajudar diversas pessoas. Assista até o final, depois irei falar aí sobre as facas mais baratas do CSGO em 2020 e também falar quais dessas vale a pena ou não. É, rapaziada, acabou. Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32. Acabou tudo, acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro. Sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus. É, aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra brincaixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando, além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Pachão 1337. Pra quem não quer se me chama Guiano, mais um vídeo sobre o mundo das skins, tá ligado? E, mano, esse vídeo é importantíssimo. Muitas pessoas acham que pra você, tá ligado, ter uma faca no CS, você precisa de muita grana. Não. Tem faca baratinha, tá ligado? E tem faca que é baratinha e legal. Por isso que eu acho que esse tipo de vídeo é importante, tá ligado? Diversas pessoas já fizeram, eu sei. Mas esse vídeo aqui tem preços atualizados, né? Estou gravando agora dia 6 do 7, então, ó, tá ligado? Confia. A cal do cachorro é boa. E agora a cal é pra quem quer ter skin legal sem gastar muito. Vamos lá. Primeiramente, eu não quero enrolar muito. Eu só quero passar algumas informações importantes. Os preços que eu ia dizer são baseados no preço da Steam. Mas você encontra todas as facas por muito menos. Na Black Store, por exemplo. Na Black Store, você encontra essas facas por um valor bem reduzido. E caso você seja um cara paciente, você também consegue alguma dessas skins de forma 100% gratuita. Pra quem não conhece, né? O John Peter é um streamer aí que tem a melhor lojinha da Twitch hoje. Algumas pessoas falam, ah, mas o cara, mano... Lá na live do cara, em uma hora, você ganha isso de ponto. E na live de ciclano, você ganha mais. Mano, você não pode entrar numa live e ver quantos pontos você vai somar em uma hora. Você tem que ver também qual o preço da loja do cara. E é com base nisso que eu garanto que a loja do John Peter é a melhor da Twitch, tá ligado? É a melhor do Brasil. Então forma seus pontinhos lá, mano. Tem muita gente que já conseguiu, mano... Diversas skins legais de graça, tá ligado? Teve cara que já conseguiu o baionete da Doppler. Basicamente, você assiste a live do cara, suma os pontos... E esses pontos você troca por skins na lojinha dele. É simples. Mas isso é pra quem tem paciência, né? Não é do dia pra noite que você vai conseguir uma faca, não. Tem que assistir por um bom tempo. Mas a live é roda 24-7, então tá safe. E rapaziada, já deixo aqui bem claro que hoje teremos mais um vídeo que será postado à noite, às 9 horas. E no vídeo das 19, tem sorteio de faca. E esse sorteio, mano, você não vai precisar gastar 1 real, não vai precisar depositar em site nenhum. Não vai ter meta de likes. Vai ter um sorteio de graça. Porque é um vídeo muito especial, que vocês vão curtir. Então, às 19 horas, eu quero geral voltando aqui no canal hoje. Agora, mano, vamos passando o vídeo. Eu não vou deixar a minha cara aqui. Gameplayzinha rolando, eu falando de fundo. É nóis. Começando pela Ursus. A Ursus mais barata do CSGO. É a Scorched Battle Scare. Você encontra essa faca aí por cerca de 96... Ah, não vou falar em dólares, não. Vou falar em reais. Não faço vídeo pra gringo, porra. Você encontra essa faca por cerca de 523 reais no mercado da Steam. Lembrando que esses preços na Black Store, você encontra, pô, muito mais barato. Você talvez até consiga essas skins de graça. Se dedicando ali um tempinho farmando na live do John Peter, enfim. O preço de Steam é mais alto do que vocês realmente irão pagar, né? Se vocês comprarem no lugar certo. 522, eu apoio esse tipo de investimento porque, mano, Scorched não é uma skin feia, tá ligado? É uma skin interessante. É como se fosse uma faca desgastada de guerra, tá ligado? Com algumas marcas de fogo. Então, mano, eu gosto pra caramba, né? Em português o nome da skin é Brasas. E Ursus tem um saque muito legal. Tem, né, uma animação de inspecionar muito legal. Eu curto, cara. Ursus é legal. Ursus é bacana. E Scorched também é a skin de talo mais barata do jogo. Você encontra aí uma por cerca de 843 reais. Parece uma faca sofrida da guerra. Então, eu acho isso da hora. Porém, mano, eu vou mandar aqui uma calma pra vocês. Talon pode até ser bonitinha, né? Como se fosse uma carambit, porém, com um pouco mais de detalhe. Porém, eu não curto muito a animação dela. Eu acho que, mano, animação, animação de saque principalmente, importa demais aí na hora de você pegar uma faca. Por isso, eu, eu, Rian, não pegaria essa faca. Mas se você gosta de talo, mano, pode ir tranquilo. Estileto. A estileto mais barata do CS é uma Forest DD-PAT. Você encontra no mercado da Steam a partir de 460 reais. E, mano, eu não curto muito a skin, tá ligado? Essa skin aqui desgastada acho que fica meio esquisita. É que eu não sou muito fã de verde. Vocês podem notar que eu tenho duas facas Emerald e pouco utilizo. Porque eu não sou muito fã de verde. Vai do gosto de cada um. Mas estileto é uma faca interessante. E eu acho da hora, tá ligado? Ainda prefiro a Ursus. Mas se for pra pegar uma estileto, mano, eu colocaria um pouquinho mais de dinheiro e pagaria 580 reais numa estileto manchado Battle Scare. Acho mais interessante. Shadow Daggers. Não curto Shadow Daggers, tá ligado? É um tipo de faca que enjoa muito rápido. Experiência própria. Estileto também. Estileto enjoa rapidinho, mano. Enfim, se você gosta de Shadow Daggers, a mais barata do jogo é a Safari Mesh Battle Scare. Você consegue por menos de 400 reais. 390 reais você comprar uma na Steam. Mas a faca não é tão interessante assim, tá ligado? Não é tão interessante. Eu não sou muito fã de Shadow Daggers. Enjoa rápido e a skin aqui também não colabora. Mas gosto é gosto. Agora vamos aí pra possivelmente a faca mais barata do CS GO, mano. Navadia Borel Forest. A Navadia Borel Forest e a Navadia Safari Mesh possuem preços próximos, né? E são as facas mais baratas do CS. Na Steam, cara, você consegue uma Navadia Borel Forest por 360 reais. Mas o preço justifica. Não vale a pena. Eu não gosto, cara. A Navadia é uma faca muito simples, tá ligado? A skin também não é legal. As animações não são legais. Eu não compraria. Vamos agora pro nível de faca, tá ligado? Mais top, mano. M9. A M9 baioneta mais barata do CS. É a M9 baioneta Safari Mesh. E aí, mano, por ser M9, já acaba sendo uma faca um pouco mais cara, né? Então, você encontra aí a M9 Safari Mesh a partir de 1.100 reais. E pra mim vale o investimento, cara. Vale o investimento, né? Se você conseguir uma com um float bem maior, pô, vale mais ainda. Quanto maior o float aqui, ela irá se parecer mais com uma M9 Vanilla, tá ligado? E isso, pô, é da hora pra caramba. Muito mais pagar mil reais no M9 dessa do que 300 numa Navadia. Karambit, a mais barata, também é uma Safari Mesh Battle Scare. Você consegue uma na Steam por cerca de 990 reais. Essa eu não curto muito, pra ser bem sincero. Mesmo com float muito alto, dificilmente irá aparecer uma Vanilla. E a skin Safari Mesh é muito feia. Se tu curte Karambit, mano, pega uma Scorch de Battle Scare. Você vai pagar cerca de 1.110 reais. Mas a skin é mais bonita que a Safari Mesh, tá ligado? É aquilo. Não é um bagulho verde. É um negócio mais queimado, né? Eu gosto, eu gosto. E já voltando a falar de Scorchage, ela também é a skin mais barata pra Hunchman. Uma Battle Scare dessa, você encontra na Steam por cerca de 470 reais. Só que, mano, outra faca que enjoa demais, tá ligado? Animação muito feia, muito padrão, eu não curto. E a Guts mais barata do jogo é a Forest DDPAT. Você consegue uma dessa aí por 420 reais, mas não compre, cara, não compre. 420 reais você pega umas imóveis, vale muito mais a pena. Flip, tá aqui uma faquinha que eu curto, mano. A mais barata do jogo é a Forest DDPAT. Você consegue uma na Steam por cerca de 510 reais, mas eu não curto muito essa skin. Colocaria um pouco mais de grana e pegaria uma Stened por 590. Pô, vale muito mais, cara. Sem caô. Pra agilizar agora, rapaze. Falcon. A mais barata é a Safari Mesh. 420 reais você compra uma. Falcon é legal. Essa skin não. Então, mano, coloca um pouco mais de grana e pega uma Scorchage. Butterfly. Talvez aí a faca mais top do jogo. A animação muito da hora, cara. Muito, muito da hora. A mais barata do jogo é uma Scorchage. Porém, é a Butterfly. Então, a mais barata aí você consegue por cerca de 1.200 reais. Só que pra mim vale a pena, mano. Butterfly, cara. Foda esse skin. É Butterfly. Bowie. Outra faca que enjoa muito. Pra mim não vale a pena. A mais barata é a Scorchage. Você consegue uma aí por cerca de 512 reais. Bayonetta. Tá aí uma faquinha aqui, mano. É top. A mais barata é a Scorchage. Você consegue por em torno de 800 reais. Mas aí, pra Bayonetta eu acho que não combina tanto. Por 900 reais você pega uma manchada que é muito mais top. A Classic mais barata que tem aí no jogo é a Safari Mesh Battle Scare. E, mano, mesmo sem Safari Mesh, essa aqui vale a pena porque a Classic tem uma ilustração muito daorinha ali perto do fio da lâmina que, mano, eu curto pra caramba. Então, essa Safari Mesh aqui eu acho que vale a pena. Porque em 190 você consegue uma. Para a corde. Tá aí uma faca que enjoa pra caramba. Hoje a mais barata é a Forrest TDPAT. Em Battle Scare você consegue uma aí por 770 conto. Mas, assim, mano, eu não curto essa faca. Ela é daorinha e tal, mas enjoa rápido. O mesmo eu digo da Survival, cara. A mais barata é a Safari Mesh. 650 reais você consegue uma Battle Scare. Não vale a pena. Vamos pra Skeleton. É, Skeleton eu sei que, mano, eu sei que vocês gostam demais. A Scorchage e a Safari Mesh são as mais baratas. Obviamente, mano, dê preferência a Scorchage. Você consegue uma dessa por cerca de 1.500 reais no mercado do Steam. Aí é Skeleton, mano. Skeleton é daorinha. Eu pegaria. E pra finalizar, Nomad. A Nomad mais barata é a Safari Mesh. Tem uma animação legal, tá ligado? Tanto de inspecionar quanto de saque. Mas o modelo dela enjoa, cara. E uma Nomad Safari Mesh Battle Scare você encontra aí na Steam por cerca de 590 conto. As melhores, Chaos, Classic, Butterfly, M9, Karambit, Falcon e Flip. Eu prefiro essas. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal com a Show 1337 todos os dias os vídeos novos. Então se inscreva, ative o sininho, mano. Me ajuda muito. E, obviamente, hoje teremos mais um vídeo. Nesse vídeo teremos sorteio de faca. Uma faca bem da hora. Vocês vão curtir. Quero ver geral, mano, aqui no canal às 19 horas pra acompanhar esse vídeo. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da Cal. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no Cal. Show 1337. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.